Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal, a gente tá gravando, quer dizer, a gente gravou uma saída de evento rapaziada, tem Diego Iga, Ricardinha CF, Vitor Parreira saindo de lado com a Lamborghini, vocês vão ver o Supra fazendo drift mano, Supra maravilhoso velho, do Gaidin, inclusive ele vai fazer um evento mano, vai ser o maior evento do nada da história mano, na minha opinião né, posso tá errado, mas o bagulho mano, só vai ter carro fino, vai ter drift, tá marcado aqui o Instagram deles, a gente tá aqui ó, o Eriton, cadê o Eriton? Hello, serve pra nada, casal fotógrafo, o mendigo que ficou na chuva gravando pra vocês, porque rapaziada, a gente só tinha um guarda-chuva que eles que emprestaram pra gente inclusive, então o Barba ficou sozinho na chuva gravando esse vídeo pra vocês, então vai lá no Instagram dele, segue ele lá que ele merece, e ó, não se esquece mano, deixa aquele likezinho no vídeo pra fortalecer, deixa aquela compartilhada no grupo do WhatsApp, vai ajudar muito esse tetraplástico mais sexy do Brasil, e parabéns a todos que passaram desfilando aqui, e em especial o Vitor Parreira, que ele é gearhead raiz né mano, agora sim rapaziada, fica até o final do vídeo pra vocês assistirem tudo, porque é muito conteúdo legal, tamo junto e bora pro vídeo. O que é meu parceiro, eu sou do lado, eu chego no trampo, todo dia assisto seus vídeos mano, todo o seu, meu, gostei muito bem, vai, sai da chuva, foi o guarda-chuva, muita conta pra pagar, ah, depois que você tiver filho é pior, aqui ó, aqui ó, deu, parabéns pelos vídeos lá, obrigado, é nóis filho, valeu, muito curtinho Rapaziada, é tá chovendo, Como vocês precisam falar, vocês viram? Só que eu não... Na cadeira de roda eu não consigo ficar lá Porque a guarda-chuva só cobre o Barba Então esse vídeo vai ficar um pouco mais Em silêncio, assim Vai só os carros passando Porque não dá pra ficar lá fazendo comentário com vocês Mas é isso aí, valorizem o esforço Do cara que tá na chuva gravando pra vocês Deixa o like, compartilha nos grupos do WhatsApp Dá essa forcinha pro tetraplético mais sexy do Brasil E pro Barbinha, vai até pro Editor que tá aqui sem fazer nada junto comigo E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Opa! A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, velho! A CIDADE NO BRASIL A MARÉ A PARECIDADE Nossa A CIDADE NO BRASIL 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 O puto fica na esquina 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 O puto fica na esquina